Olhe, dê um alô pra mim É o começo da estrada Veja, isto não é o fim É o começo das asas Um beijo trouxe uma paz pra mim Como poros e lágrimas Minhas roupas no seu jardim Sem sentir as amarras No chão que flutua mesmo assim É o silêncio das nuvens rasgadas O gesto que encolhe a nossa voz É a rade de um tempo sem calma Você ainda canta pra mim Os olhos já não são nada Nem tem qualquer canção no céu Vejo nuvens rasgadas No chão que flutua mesmo assim É o silêncio das nuvens rasgadas 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 É o começo da estrada É o começo das asas